1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um, de novo 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um A tangente agora é um pouquinho diferente, mas vem comigo é só fazer assim, olha só Raiz de 3 vem sobre o 3, 1, raiz de 3, raiz de 3 vem sobre o 3 1, raiz de 3, raiz de 3 vem sobre o 3, 1, raiz de 3, demorou galera